O jovem baleado pelo guarda civil entrou e saiu da delegacia sem falar com ninguém. A defesa diz que ele está abalado emocionalmente e não é para menos. A polícia civil ainda deve ouvir testemunhas e analisar imagens para concluir o inquérito. O assessor de moda baleado por um guarda civil metropolitano durante uma confusão na 44, compareceu ao segundo distrito policial no setor Urias Magalhães para prestar depoimento acompanhado da advogada. Ela diz que o rapaz está abalado emocionalmente. Ele estava fazendo uma compra, ele continuou comprando, fez o pagamento e quando pensa que não, o pessoal começou a brigar com o GCM, eles estavam dentro da loja ainda. Quando ele saiu da loja, que estava toda aquela confusão, foi quando ele foi alvejado pelo GCM. Ela diz que o rapaz está abalado emocionalmente. Um susto, perdeu a vida quase, né? Ele é uma pessoa de bem, um jovem, 22 anos, está muito abalado psicologicamente, está fazendo tratamento psicológico inclusive. Ele está com medo e não quis aparecer quando entrou e nem quando saiu da delegacia. Mais cedo, ele enviou um vídeo ao jornalismo da Record TV Goiás. O assessor de modas foi ouvido aqui na delegacia e segundo a advogada dele, a delegada afirmou que apreendeu a arma do guarda civil metropolitano e que ele foi afastado por 30 dias das funções públicas. Ainda, segundo ela, faltam apenas mais algumas imagens de câmeras de segurança lá da galeria. Faltam também algumas testemunhas e o laudo da Corregedoria da GCM para encerrar o inquérito. Ela vai ouvir as testemunhas, né? Tem mais um proprietário da loja que ficou de enviar algumas imagens para ela estar finalizando e ela está aguardando também o relatório da Corregedoria da GCM para finalizar o inquérito. O caso aconteceu na última terça-feira. O que era para ser uma fiscalização de rotina da Prefeitura de Goiânia virou uma confusão generalizada, com correria e tiro. Novas imagens mostram a correria de pessoas na escada. O GCM Apaisana estava ao lado dos guardas fardados e, do nada, saca a arma e atira, acertando o tornozelo do assessor. A fiscalização estava atrás de mercadorias falsificadas na região da 44. Os GCM estavam acompanhando o PROCON Goiânia e a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. O caso foi registrado na polícia como lesão corporal dolosa, ou seja, intencional. O autor do disparo é Miron César Carrozo de Aguiar. Miron é agente da Guarda Civil Metropolitana, mas está afastado da corporação desde o dia 6 de maio por motivos de saúde. Foi aberta uma sindicância na Corregedoria da GCM para apurar possíveis irregularidades por parte do servidor. O documento destaca fatos oriundos da região da 44 e disparo de arma de fogo. Ele foi apresentado ao Corregedor-Geral da nossa instituição ontem por volta das 16 horas. Foi realizada a oitiva do mesmo, realizado o recolhimento do armamento para a perícia. A advogada da vítima diz que só quer justiça. A gente quer que a sociedade tenha resposta pelo que aconteceu.